Acaba de ser confirmada a Fundação Carlos Chagas como a banca organizadora do concurso do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, que envolve os estados do Amazonas e de Roraima. Presta atenção nesse vídeo. Fala, pessoal! Olha, acaba de ser divulgado o extrato do contrato da Fundação Carlos Chagas para esse próximo concurso público do Tribunal do Trabalho, aqui da 11ª Região. Então, agora, mais do que nunca, já tem realmente a confirmação do edital podendo ser publicado a qualquer momento. Esse concurso pessoal do TRT, a 11ª Região, ele vai ter dois cargos. O cargo lá de analista e o cargo de técnico. Esses dois cargos hoje são de nível superior. Lógico, o cargo de analista é o cargo que tem uma maior remuneração, maior atividade, maiores responsabilidades, e o cargo de técnico, que antes era de nível médio, é um cargo que agora é nível superior, mas tem um menor grau de responsabilidade, é um cargo mais operacional. A minha grande dúvida agora, junto com esse edital que está por vir, é se vamos ter a possibilidade da pessoa se inscrever para os dois, se ela vai poder se inscrever para analista e também para técnico. Segundo fontes minhas internas do TRT, será possível, sim, a pessoa se inscrever para os dois. Isso que foi contratado com a FGV, mas vamos aguardar o edital. Lembrando também, provavelmente para o cargo de analista, além da prova objetiva, nós vamos ter uma prova discursiva, uma prova de redação. Já para o cargo de técnico, nunca teve redação, até porque esse é um cargo de menor grau de responsabilidade, então provavelmente só a prova objetiva. Eu gosto muito da Fundação Carlos Chagas, porque ela é uma banca, gente, que ela não traz muita confusão com outras bancas, como, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, até um Sebrásico ali, que você fica brigando ali, muitas das vezes, com as questões que são cobradas na prova, questões duvidosas, questões... A FGV é campeã, inclusive, de cobrar na prova assuntos que não estão no edital, isso já tem vários concursos que foram, inclusive, cancelados aí, judicializados, por causa desse tipo de problema, mas a Fundação Carlos Chagas não. Eu gosto de falar que a FCC é uma banca que você já... Ela é previsível, tá? Ela é muito previsível. Se você estudar mesmo as questões da própria FCC, você vai conseguir ver que existe ali uma previsão, existe ali um bloco, realmente, de assuntos que a FCC cobra, o como ela cobra mesmo, tá? Até uma prova, a gente pode dizer ali, uma prova que você consegue até interpretar de forma mais fácil, de forma mais tranquila, comparado com o que você lembra da lei no dia da prova. Então, assim, é um concurso muito bom, que traz aí remunerações e benefícios extraordinários para a vida de vocês, que buscam estabilidade financeira, buscam estabilidade profissional, mesmo já tendo o ensino superior, onde vocês não conquistaram ainda isso, e conquistar a aprovação no concurso público como esse, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 11ª Região, é uma grande oportunidade. Eu já venho falando aqui, foram autorizadas para esse concurso 80 vagas, tá? Então, 80 vagas já estão autorizadas. Mas, eu garanto aqui, gente, eu faço uma aposta aqui com vocês, o TRT11 não vai chamar só 80 pessoas. Ao longo do prazo de validade do concurso, muito mais pessoas vão ser chamadas, tá? Então, fica atento para isso, porque realmente vai ter uma avalanche de aposentadorias dentro do TRT11, principalmente agora, a partir de 2025, onde vai ser pago a última parcela do reajuste que os servidores do TRT obtiveram agora, né? Então, esse reajuste foi dividido, esse reajuste de 18% foi dividido em três parcelas, né? 2023, 2024 e a última parcela 2025. E muitos amigos meus do TRT11 vão se aposentar em 2025, recebendo aí essa última parcela desse reajuste. Então, cara, é uma grande oportunidade, tá? Para te ajudar, caso você queira iniciar os estudos, dar uma olhada como é que são as disciplinas, os assuntos, aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, tá? Eu tenho aqui alguns arquivos para te ajudar. Tem o edital verticalizado, tá? Uma planilha do Excel, onde tem ali todas as disciplinas, os assuntos para esse concurso do TRT11, tá? Temos também o Raio-X TRT11, um trabalho que eu, junto com os meus professores aqui do Sou Concurso para Passar, nós fizemos o levantamento de todas as questões feitas pela FCC. E a gente observou que tem muitas questões que, inclusive, se repetem em concurso de TRTs, tá? E aí a gente trouxe essas questões, esses assuntos mais cobrados no Raio-X TRT. Também o link está aqui na descrição, logo abaixo. Mas o que a galera está amando mesmo é o desafio TRT11, tá? Esse desafio TRT11 é um projeto ali de sete dias intensos, onde eu passo para você todas as técnicas de estudos, todas as técnicas de memorização, de organização dos materiais. Também faço para você em sete dias ali um plano de estudos, te entrego um simulado, e se você cumprir o desafio sete dias, você ainda ganha um super e-book de como passar em prova de concurso público. Então é muito legal esse desafio. Dá uma olhada aqui, caso você queira dar o start inicial para esse teu concurso, dessa tua aprovação do TRT11. Vai ser um imenso prazer ver você aqui em algum desses meus projetos, tá bom? E ó, qualquer outra novidade eu trago aqui para você no nosso canal. Então não deixa de curtir, de se inscrever e principalmente comentar qual a tua dúvida sobre esse concurso do TRT11. E vamos juntos! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!